Travada lá na plataforma, aí você copia depois, tá? Tá. Oi, Davi Lucas. Tudo bem? Tia. Oi. Tia. Oi. Acabou o intervalo? Tá boa. Acabou o intervalo? Sim. Intervalo. Não, pode eu sobrar duas e meia? Não, não. Tá, ó, tá, vindo, gente, eu quero ser estranho. Eu vou deixar o intervalo, então, por favor. É, todo mundo tá de volta? Já de volta? Tá, 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 tá. Não voltou? Não tô te vendo, Manu. Sim, voltei agora. Oi, Gui, tá bom. Acho que Manu não voltou. Oi, Tia. Ah, voltou? Tá bom. Tá bom. É, todo mundo já conseguiu fazer a atividade? Conseguiu responder? Eu já. Faz aí um dedinho pra tia. Tá. Deixa eu ver aqui se todo mundo voltou. Tia voltou. Breno Rubem voltou. Ágata Medeiros voltou. Rebeca. Agata Medeiros, Rebeca. Ó, então, vamos lá pra correção. Primeira coisa, vocês, vamos lá, número um. Alguém teve alguma dificuldade em responder a número um? Se alguém teve alguma dificuldade, pode falar, tá? Porque, ó, semana que vem é a prova, tá? Então, ninguém pode ficar com dúvida, porque senão vai errar na prova, né? Não, não, sim, Tia. Tá bom. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o som e perguntar, tá bom? Vamos lá, então. Qual o principal objetivo da história em quadrinhos? Alguém quer responder? Eu quero. Responde, Manu. Divertir o leitor. Muito bem. Aqui nós temos as opções de emocionar o leitor, divertir o leitor e preocupar o leitor. Então, a resposta correta é divertir o leitor. Muito bem, acertou. Alguém sabe o que dizer por quê? Porque emocionar não é. Preocupar e já foi lá pra mexer, então é divertir. Isso, isso aí, é divertir. Geralmente, a história em quadrinhos, né, elas são o quê? Engraçadas, né? Elas fazem a gente rir, né? Por quê? Aqui no livro de vocês está escrito assim, ó. A história em quadrinhos é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadro, né? Sempre tem um monte de quadrinho, né? E você vai lendo, certo? De cima para baixo. A HQ, a HQ é a história em quadrinhos. Pode apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Seu principal objetivo é divertir o leitor, tá? Então, na prova que vocês vão fazer, vamos desativar o som aí, só para não dar interferência aqui, por favor? Já se viu o som, Guilherme? Toda a pergunta das atividades vai estar lá no livro, tá? Então, todos os assuntos nós já estudamos e está lá no livrinho de vocês. Vamos para o número 2. Complete as frases usando os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. A primeira, você está linda. Alguém quer responder? Interrogação. Não, exclamação, Guilherme. Não, exclamação, exclamação. Você fala uma coisa, escreve outra. Exclamação. É, desativa o som, por favor. Muito bem. É o ponto de exclamação. Olha, final. Desativa o som, por favor, para não dar interferência. Desativa o som. Então, ó, é o ponto de exclamação. Por que que é o ponto de exclamação? Lá no livrinho de vocês também, está escrito assim, ó. O ponto de exclamação é usado no final de frase para indicar emoções, como espanto, surpresa, empolgação, né? Aqui, ele está elogiando uma pessoa, mas ele está o quê? Empolgado, né? Porque ele está falando, você está linda, né? Ele está falando com uma empolgação, tá? Próxima. Carla é a minha irmã. Alguém quer responder? Ponto final. Ponto final, muito bem. Ponto final. Por quê? O ponto final, ele é usado no final de uma frase, né? Seja ela afirmativa ou negativa, né? Então, lá no livro de vocês também, está falando sobre o ponto final. Todo mundo acertou? Faz com o dedinho. Faz com o dedinho aí, quem acertou. Tá. Próxima. Eu estava fazendo o dedinho e eu nem comi. Tá. Já fica aí o som, por favor. Próxima. Você gosta de chocolate? Alguém quer responder? Tia, eu estou de interrogação. Tia. Tia, eu não estou vendo. Peraí. Oi, Rafael. Eu não te ouvi. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Sou mesmo? Peraí, Tia. Eu vou voltar lá. Agora... Agora sim. Peraí que eu vou botar de novo. Interrogação. Apareceu aí para todo mundo? Faz com o dedinho. Tá. Sim. Tá bom. Desativa o som. É ponto de interrogação. Muito bem. Peraí, deixa eu ver aqui. Ponto de interrogação. Por que que é ponto de interrogação? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que que é ponto de interrogação? Por que que é ponto de interrogação? Porque é uma pergunta. Muito bem. Ó, vocês vão tirar 10 nessa prova, hein? Muito bem. O ponto de interrogação, ele é usado no final de uma pergunta, né? Então, aqui ele está perguntando. Você gosta de chocolate? Ele está fazendo uma pergunta. Por isso que é o ponto de interrogação. Todo mundo junto comigo? Tá. Tia. Oi. Tá tudo certo. Desiva aí, por favor. Tia. Oi. Se eu não me dar aula, é por causa que minha internet parou. Tá bom. Pode deixar. Tá toda hora caindo. E aí, depois você pega a atividade lá na plataforma, tá bom? Tá. Complete as palavras com B ou P, tá? Lembrando que elas têm um som parecido, a letra B e a letra P, mas elas são diferentes, né? Então, vamos lá. A primeira palavra, alguém quer responder? Alguém quer responder? B, né? B, B. Então, letra B. B, B, B. Próxima palavra, alguém quer responder? Eu. Pode falar. Próxima palavra, P. 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 Muito bem. Pente. Próxima, alguém? B ou P? B. B, né? Boneca. Muito bem. Próxima, alguém quer responder? B. P, muito bem. Pipoca. Próxima. B, né? Cabelo. E essa próxima aqui, alguém quer responder? P. P, né? Pato. E a próxima? Letra B. Letra B de cebola, tá? Então, na prova, se tiver uma questão parecida com essa, vocês têm que parar, pensar se é a letra B, se é a letra P, porque elas têm um som um pouco parecido, tá? Então, pode confundir na hora de pronunciar, pode confundir. Então, vamos prestar bastante atenção, tá? Agora, vamos para o número 4. Observe as palavras. Cinema. Chica. Oi. Desativa o som, por favor, só para não dar interferência aqui. Obrigada. Cinema, casa, bacia, caixa e recado. Em quais palavras, o C possui som de cá? Essa eu quero ver quem acertou, hein? Quem sabe merda? Oi? Casa, caixa e recado. Então, vamos lá. Casa, caixa, recado. Recado. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Como a Tia explicou para vocês, lá na família da letra C, que tem o C, COCO, C e C. O C e o C, o C com o F. Tia. Oi. O número 1, para responder, divertir o leitor, você colocou um X? Sim. Obrigada. Então, o C com o E e o C com o I, eles têm som de quê? De S. Certo? E o C com o A, C com o O, C com o U, ele tem sinal de cá. Por exemplo, cinema. Nós aqui temos o C com o I. Cinema, ele tem som de S. Por quê? Porque depois do C, vem a letra I. Toda vez que tiver o C e depois a letra I, ele vai ter o som de S. A mesma coisa com a vogal E. C, depois a vogal E, ele vai ter o som de S. Tá? E aqui nessa palavrinha, casa. Toda vez que nós temos o C com o A, o C vai ter som de cá. Entendeu? Ó, presta atenção. Casa. Cá. Cá. Ele tem som de cá. Então, vocês podem colocar aqui. Casa. E toda vez que tiver o C com o O, que faz o Có, ele também tem som de cá. E o C com o U também tem som de cá. Tá? Bacia. Bacia é C com o I. C, então, tem som de quê? Tem som de S. Oi. Oi. Oi, Damien. É, bacia nós já falamos, né? Caixa. A mesma coisa, ó. C com A. C com A tem som de cá. Então, coloquem aqui. Caixa. Próxima palavra. Recado. Nós temos aqui, ó, o C com A. Re-ca-do. Também tem som de cá. Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Vai cair na prova, hein? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então, lembrando. Lembrando, ó. Lá no livrinho de vocês também, tá escrito assim, ó. A letra C possui som de cá quando é seguida pela vogal A, O e U. Ou seja, quando nós temos a letra C com a vogal A, com a vogal O e com a vogal U, ela vai ter o som de cá. E a letra C possui o som de S quando é seguida das vogais E e I. Então, toda vez que tiver a letra C com as vogais E e I, a letra C vai ter o som de S, ok? Faz aí com o dedinho se todo mundo entendeu. Se não entendeu, eu volto lá. Todo mundo entendeu, né? Então, tá bom. Então, agora... Bom dia. Tá bom. Então, agora nós vamos fazer atividade de casa, tá? Nós vamos copiar a atividade de casa. Oi. É, onde que é essa planta no fogo? Aonde é o quê? A planta na porta. A planta na porta. Lá naquele lugar onde você faz a atividade, lembra? Onde fica o link da aula, tá bom? A aula, toda vez que acaba, no dia seguinte a aula fica gravada lá, tá? Ah, tá. Entendi. Qual vai ser caderno? Vai ser caderno também. Nós vamos copiar. E aí, ó... Quinta-feira na aula de português eu vou corrigir, tá bom? A gente não vai fazer dever no livro, não? Não. Essa semana a gente não vai fazer dever no livro. É só no caderno porque nós estamos na revisão da prova. Tá. A gente não vai fazer mais um som, por favor. Obrigada. Oi, Tia. Oi. Depois do R, é pra colocar ciente? Não, não, porque era dever de aula. Agora que a gente vai fazer o dever de casa. Aí depois a gente coloca o ciente. Tá? Oi. Oi. Esse dever é pra casa? É, agora nós vamos copiar o dever de casa. É de caderno de português? Oi? Oi? É de caderno de português? Caderno de português. Continua no caderno de português. Tá. Obrigada. Ah, e outra coisa. Todo mundo fez a produção textual da semana passada, da borboleta da asa quebrada? Fizeram? Sim. Então, olha só. Se sobrar um tempinho hoje, eu vou querer que vocês leiam pra mim, tá? Todo dia eu vou pedir pra cada um ler, tá? Hoje eu escuto de três, amanhã de mais três, tá bom? Quero ouvir a história de vocês. Oi. Tia. Não escolhe de não, porque eu nem tô na minha casa. Tá bom. Tô na minha casa nem só. Não. A pessoa vai escolher. Tia. 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 Obrigado. Obrigada. 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 Eu não estou conseguindo ver. Tinha, tá tudo escuro Tá tudo escuro Ah, vou tirar e vou botar de novo Tinha, tá tudo escuro Tá, eu vou botar aqui Eu vou botar Esse agora foi Vai com o dedinho Oi, então tá Pode desativar o som, por favor Obrigada Ô, Ti Oi Esse cá que é aqui É a parte do 1 É, pra você copiar Escrever palavras Quando você fala Posso ir pro 2? Faz com o dedinho Tá, vou esperar mais um pouquinho Tinha, tá, vou botar Oi Oi Posso ir pro banheiro rapidinho? Pode 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 Vamos lá, então, para o 2. Tia, é para casa? Isso é para casa. Tia, é para a gente inventar de novo uma frase? Não, não. Eu vou colocar embaixo, a frase vai estar embaralhada e vocês vão organizar, tá? Tá bom, Tia, obrigada. Nada. 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 Todo. TodoAST. Um. Nenhum. 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 Han. Nenhum. Vamos lá. Oi. Eu vou no banheiro rapidinho. Tá. Eu vou no banheiro rapidinho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tia, tô com você. Tá bom. Tia. Tia. Oi. O que é um texto instrucional? Então, tá lá no livrinho de vocês. Tá? Lá no livrinho vem o cantudinho, que é um texto instrucional. Nós falamos isso, eu acho, na aula passada, sobre o texto instrucional. Acho que você vai lembrar, já, já, peraí. Tá bom. Obrigada. Tchau. 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 Tia, a aula está acabando. Tia, me agenta um pouco. Tia, me agenta um pouco. Tchau. Tia, depois do A, na pergunta A, depois do E, está, é O? Isso. Tia, não estou conseguindo ver. Ô, tia. Oi. Tia, o celular descarregou, eu entrei de novo. Tá bom. Eu estou ainda no B. Espera aí. Ô, tia. Oi. Eu não estou conseguindo ver a pergunta A. Ô, tia, como é que você quer saber? Aí, já botei na B. Já botei na B. Obrigada. Nada. Eu não vi a A. Você não já não copiou a A que você me falou? Você me perguntou? Eu vou ver que eu estou querendo saber. Tia, você pode ir um pouco para baixo? Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Eu tô querendo ver a B. Já botei. Obrigada. 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 Foi. A B. Depois do... Foi o quê? A resposta. A resposta. A resposta. Eu não ia falar. Mariana. Hã? Mariana. Parece que eu vou ter que ir com a água. Eu não vou. Tati, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não vou. Tia, eu vou ter que sair aqui, mas é porque meu pai precisa do computador para trabalhar, tá? Tá, então já pode botar o ciente embaixo, tá, Manu? Vou botar a presença para você, tá bom? Até amanhã. Tia? Oi? Ah, o Jota acabou? Você só está fazendo a chamada? Já terminou de copiar? Não. Tá. Você já está fazendo a chamada? Daqui a pouco. Oi, Tia, só me mandei. Tia, já acabei. Três. Já acabei, Tia. Tá bom. Rebeca, você que já acabou, você fez o texto de produção textual? Acabei. Rebeca, ativa o som aí para eu te ouvir. Você quer ler para a gente, para eu ouvir a sua história? Sim. Então, lê aí. Tá bom, Larinha. Ah, vou pegar o texto de produção textual, deixa eu pegar, Tia. Tá bom. Ó, enquanto isso, quem não terminou, vamos terminar, tá? Vamos copiar. Vamos copiar. Tia, já peguei o caderno. Tá, pode ler a sua história. Tá. A borboleta de letra estava voando, fez pó de jardim, derretido. Ela viu uma casa linda e um manto de flores, e sentiu um cheirinho de pão tão gostoso. Aí, ela ficou feliz da vida. Ela foi pegar um monte de rosas. E ela encontrou, de repente, um bichinho tão feliz. E sim. Legal. E o desenho? Deixa eu ver. Ah, não tinha... Eu não pintei, porque eu tô ganhando ainda a criatividade pra mim tentar. Tá. Muito bem, Rebeca. Parabéns. Adorei a sua história. Tia. Oi. Obrigada. Eu posso contar a minha história? Você já terminou de copiar? Já. Ah, então pode. Conta aí a sua história. Não, bota o caderno aqui e eu vou escutar. Ah, ah, calma aí. A borboleta zeleta estava voando feliz pelo jardim. De repente, uma águia chegou e atacou ela. Caramba. E quem quebrou sua asa e a menina, Luísa, chegou e salvou a borboleta zeleta, que ficou muito feliz e agradeceu a Luísa. Muito bem, e o desenho? Não, mas engraçado, não tem nada sentido. Não tem nenhum sentido. Você tem que fazer o desenho. Boa. Dá tempo só, por favor. Sim. Boa. Oi. O desenho eu ainda não fiz. Ah, mas eu amei a sua história. Parabéns, tá, Esté? Tá. Quem mais terminou de copiar que quer ler a história? Guilherme? Então vai, Guilherme. Eu. A borboleta zeleta está voando feliz pelo jardim. E, de repente, as flores somem e acaba tendo... O dono arrumou tudo e acabou caindo. Caramba. E o desenho? Coitada. Eu não fiz o desenho. Ah, Fernão, mas eu adorei a sua história. Foi muito engraçado. Parabéns, tá bom? Mas não faz nem sentido. Desativa. Olha, eu vou deixar em aberto essa história, eu vou deixar em aberto. Tá, depois você desenha e me amostra, tá? Quem mais? Tá. Oi, Dami. Oi. Eu agora que eu lembrei... Ah. Mas já falou três. E eu nem acabei ainda de copiar. Desativa aí o seu som. Hã? Desativa o seu som. Tá bom. Obrigada. Quem mais? Sim. Boa. 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 Desativa o som, Davi. Isso. Obrigada. Vai, vai, Isaac. Vamos. A borboleta azeleta estava voando. De repente... Feliz. Estava voando feliz. Pelo jardim. De repente, ela pousou no galho e quebrou uma de suas asas. Ela ficou muito triste, pois não poderia mais voar. Ela encontrou um mago que conseguiu com um toque de mágica arrumar suas asas. Estou muito feliz de agradecer ao mago com um lindo voo. Que lindo. Adorei a sua história, Isaac. Você fez desenho? Eu fiz. Fechou? Peraí, Davi. Só um instantinho. Adorei, Isaac. Parabéns, tá? Adorei. É... Oi, Davi. Agora que eu lembrei o que era a minha história. Tá. Mas... Era... Começou do início até o fim. Tá bom. Termina de copiar aí e depois a gente escuta a sua, tá? Se não der tempo hoje, a gente... Outro dia. Quem não fez, pode fazer, tá bom? Que aí amanhã eu escuto mais história. Quem mais quer contar a história que já terminou de copiar? Tá. Mais ninguém, não acredito. É... Oi, Tia. Oi, Lara. É Lara, né? É. Eu vou procurar o meu caderno onde que tá a historinha. Ah, então... É que não tá entendendo ele. Tá bom, então. Oi, Tia. Oi. Já acabou? A dor caiu e eu tava no celular da minha mãe conversando com você. Ah, tá bom. Tia, já acabou? Tá acabando? Tá acabando. Acabando. Falta pouquinho. Eu vou. Oi, Dandia. Tia, acabei. Você fez a sua historinha de produção textual? Sim. Pega pra gente que eu quero ouvir. Ativa o seu som, tá bom, Bia? Já acabou? Tá acabando. Tinha. Tinha. Até Obrigado. Ativa o som, Bia, que eu não estou te ouvindo, não. A borboleta da asa quebrada, borboleta velheta, estava voando feliz pelo jardim. De repente, ela pousou numa florzinha muito bonita. Ela não queria sair de lá, mas precisou ir sair. Por quê? É, porque estava com muita fome. Então, a borboleta saiu, se alimentou e voltou para aquele jardim. Para passear entre as flores, pois não esqueceu do caminho. Muito bem, Beatriz. Adorei a sua história. Você fez o desenho? Não. Não? Tá bom. Não tem problema não. Depois você faz. Parabéns. Adorei. Tá bom? Alguém mais? Alguém mais? Acabou? Todo mundo acabou? Oi, Lara. Ô, tia. A historinha não está aqui. Está lá na casa da minha avó. Ah, não tem problema não. Quando você pegar, então, você me avisa. Que aí você lê para mim, tá bom? Tá. Ô, tia. Pode fechar o caderno? Sim. Quem acabou, pode fechar. O computador quase fechou. Tia, quem acabou de sair do vídeo? Vou fazer a chamada agora. Aí vocês vão saindo, tá bom? Então, só desativa o seu som e ativa para responder, tá bom? Obrigada. Ana Beatriz. Tem que tirar um presente. Até amanhã, tá bom? Ana Luíza não veio, né? Ágata Maria está presente. Ágata Medeiros também está presente. Breno Miguel não veio. Breno Rubens está presente. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Lucas. Presente. Tchau, Davi. Até amanhã, tá? Tchau. Esté. Presente. Tchau, Esté. Até amanhã. Davi Luiz. Até amanhã para você também. Beijo. Davi Luiz presente. Tchau, Davi. Até amanhã, tá? Eu terminei. Guilherme. Presente. Tchau, Gui. Até amanhã. Até amanhã. Isaac. Presente. Tchau, Isaac. Até amanhã. Joyce. Presente. Tchau, Joyce. Até amanhã, tá bom? Estuda a sua prova, hein? Tchau. Luciana. Não veio. Lara Cristina. Presente. Tchau, Lara. Até amanhã. Manu já saiu. Mayumi não veio. Pedro Caleb também não. Pedro Gabriel não. Samuel também não. Rafael. Presente. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Até amanhã. Tchau. Rebeca. Ó, se não acabou, vou deixar mais um pouquinho aí para vocês copiarem, tá? Rebeca. Presente. Tchau, Rebeca. Até amanhã. Tchau. Sara, no meio. Vitor Hugo também não. Tchau. 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 Obrigado. 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 Davi, você já terminou de copiar? Não. Onde? Ona. Não. Na primeira questão... Nessa... Na três. Tá. 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 Até amanhã, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Tá. Tá, tá. 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 Obrigado.